Olá amigos, olá Sofia, olá Chico, eu sou Vitor Pordeus, eu sou psiquiatra transcultural e ator aqui no Rio de Janeiro, trabalho com teatro e dramaterapia aqui na cidade do Rio há 11 anos. E a Sofia entrou em contato pela internet justamente pedindo um depoimento sobre a questão da opinião e da saúde mental, de como que a opinião influencia na loucura e na saúde mental. E esse é um tema muito importante, porque a opinião é a história que a gente conta sobre alguma coisa, é uma história que pode ser bem construída ou mal construída. Então a gente tem opiniões sobre nós próprios, opiniões sobre a nossa natureza, opiniões sobre o nosso mundo, opiniões sobre a nossa cultura, e muitas vezes essas opiniões não são refletidas, não são bem construídas, não são bem testadas na prática, na realidade. O teste da loucura é a ação, então é muito importante que as opiniões sejam práticas, as opiniões sejam praticáveis e sejam testáveis no campo da conduta. Por quê? Quando a gente tem os processos de adoecimento psíquico, de sofrimento mental persistente, e de autodestruição, que é o que cursa no curto, médio ou longo prazo, o indivíduo se sabota, se autodestrói, o que a gente geralmente observa no campo das doenças mentais, no campo da loucura, é justamente isso, a pessoa que nutre opiniões traumáticas, opiniões traumatizadas, opiniões violentas, opiniões que foram violentadas, formações emocionais que estão ligadas a traumas, estão ligadas a abusos sexuais, abusos psicológicos, abusos de diferentes ordens que a gente tem observado na clínica. Então isso leva a pessoa a guardar uma memória, a guardar uma história que é uma memória deformada, uma memória dolorosa, e isso no longo prazo leva a surgimento de sintomas, surgimento de sofrimento, de síndromes, e a perda da potência, a perda da energia, a perda do humor, a perda dos sinais que a gente está agindo de forma consciente, de forma verdadeira. Então essa questão da opinião é vital para nós, se você não tem opinião é porque você tem uma opinião ruim sobre alguma coisa, você tem que formular a sua opinião, você tem que refletir sobre a sua opinião. Então, por exemplo, quando a gente pergunta o que é um ser humano, o que nós somos, qual é a opinião que nós temos sobre nós próprios? Muitas pessoas vão falar, o ser humano foi criado por Deus, é o dono da natureza, pode matar todo mundo, pode roubar todo mundo, pode destruir todo mundo, porque ele tem a razão. Agora, a biologia, a paleoantropologia, a antropologia, as ciências que estudam o ser humano, a medicina, vão falar que o ser humano é um chimpanzé bípede, linguageiro, que tem a capacidade de dar nomes e construir culturas, que surgiu numa longa linhagem de 7 milhões de anos, que diverge dos gorilas, dos chimpanzés nessa época, lá na África. E isso gera os hominídeos, os australopitecos, os homoerectos, os homo sapiens, finalmente, que é a nossa fase evolutiva mais recente. E que esses grandes chimpanzés bípedes vão desenvolvendo um modo de vida todo especial, baseado na linguagem, na coletividade. São seres bissexuais, de sexualidade orgiástica, que dominam o fogo há mais ou menos 2 milhões e meio de anos atrás. E depois de dominar o fogo, acontece outro fato muito interessante, que é o fato de que o cio das fêmeas humanas não é um cio visível, é um cio oculto, isso é uma coisa... A ovulação é oculta, isso é uma coisa rara no mundo animal. Então, essas fêmeas vão começar a administrar a questão da reprodução e a questão do filho e selecionar parceiros. E depois esses chimpanzés vão fazendo mímicas, vão cantando, vão falando, fazendo rituais. E esses chimpanzés, então, vão evoluindo até começar a surgir as primeiras manifestações artísticas, as primeiras pinturas, os primeiros desenhos, as mímicas, as comunicações, as culturas, as civilizações, as mitologias, que é onde a gente está agora. Então, o grande perigo desse chimpanzé bípede é que ele embarque na própria opinião, é que ele acredite que ele é um deus solar, um faraó, um dono do mundo, e queira destruir o outro. Todo ego humano é um tirano em potencial. E o que pode nos moderar e o que pode nos melhorar e nos fazer ter saúde e viver de maneira harmônica é justamente as nossas opiniões que a gente tem sobre nós próprios, sobre o nosso mundo, sobre o que a gente tem que fazer aqui. Então, o Spinoza, que é um autor do século XVII, que influencia muito o nosso trabalho, influenciou muito o doutor Anísio da Silveira, ele fala isso, que o homem livre é o homem que age porque sabe a importância primária das suas ações. É aquele homem que tem opiniões que dizem o que ele é, como ele deve ser e o que ele deve fazer. E o escravo é aquele que age sem compreender as suas ações e sem compreender as próprias ideias. Então, ele tem más opiniões, ele não compreende as próprias opiniões e age de forma compulsiva. age porque mandaram, age porque ele se submete à própria tirania das ideias, à tirania das próprias opiniões. Tá bom? Então, acho que ficou um pouco longo, mas é isso aqui. Um abraço pra você, Sofia, um abraço pro público em casa, um abraço pro Chico. E nutram suas opiniões com boas ideias, boas opiniões, porque isso é que vai trazer potência e saúde mental e distanciar a gente da loucura que está dominando o mundo que a gente vive. Obrigado.